Não se assustem que não são os primeiros a ter cometido, não é erro, porque as palmas são sempre bem dicas, pelo menos para nós, mas não num lugar errado, mas num lugar não certo, que nós temos diferenças, acontece muitas vezes, porque quando compusermos este arranjo já foi a pensar na interação que temos que ter com o público e eu estou a procura da peça que eu estou, e daquilo que queremos. Nós, naturalmente, hoje, somos um apêndice, um anexo, não mais do que isso, é aquilo que tivemos a ouvir há pouco, de dois livros, e tentámos escolher quatro temas, vai lá que tentassem ir um pouco de encontro àquilo que são as temáticas gerais do livro, sendo eu também um experto no matéria. O primeiro tema Olhos Pretos, a razão muito simples de termos feito, é o que fazemos sempre, e porque achamos que é uma das mais nostálgicas músicas que temos no nosso crescioneiro, e ficou muito ligado à guerra colonial, porque os nossos militares agarraram-se muito a este tema, pela letra que tínhamos, e portanto também faz muito esta ponte de saudade, muito esta ponte de separação, mais à frente faz-nos mais para a alegria, mas para já, vamos continuar nesta moda, e a música que vamos tocar a seguir, pode-vos fazer um pouco de confusão, porque é que será neste dia hoje. E depois do Adeus? Toda a gente pode pensar, o E depois do Adeus? Ah, isto é uma música de intervenção, ou anti-regime, nada disso. Ficou ligada porque foi uma das cenas, mas a música é uma canção de amor, é uma canção de ter e de ver, e portanto, e como ela tem este aspecto nostálgico, eu deixo-me só ao me acaba, eu penso que numa letra, a lixe, amar é ganhar e perder, e portanto, apesar de não termos voz, será só instrumental, acho que era um tema que ficava, vá lá, um pouco de encontro àquilo que era, não pedido, digo pedido, porque tentei telefonar o Joaquim, ou é o, não vai começar a falar, o Joaquim, ou é o Liceu de Música, não gostei de nada, tal coisa da etiqueta e destas coisinhas, ele falta lá estar hoje também, e portanto, estamos numa conversa aqui, não vamos alongar muito, e então, vamos continuar com o E depois do Adeus, se utilizado pelo Paulo de Carvalho, em 1974. Aço do começo. 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 Aço do começo.